Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gorduramas! Hoje nós vamos fazer bolinha de panceta. Facílimo, muito fácil de fazer mesmo, fica uma delícia e vocês vão adorar. Bora lá! Para essa receita eu fui lá no Vila das Carnes, pedi para o cara moer meio quilo de panceta, que é o torcinho de barriga, e meio quilo de lombo de porco. Como a panceta estava gorda, eu vou botar um lombinho para dar uma aliviada. Então galera, vamos misturar isso tudo. Meio quilo de lombinho, meio quilo de panceta, ou barriga. Dá uma olhada galera, não tem como isso fica ruim. E para temperar galera, eu vou usar o Dry Rub, lá do Emporio Cantagalo, que vai ficar animal. Ó, pode pôr sem dó, tá? Para dar liga, um ovinho. E agora galera, não tem jeito, tá? É meter o mãozão lá. Bastante Dry Rub. Isso aqui que vai dar o sabor animal nos bolinhas. Dá uma olhada pessoal, com o Dry Rub, ela vai ficando vermelhinha. Pessoal, agora eu vou fazer as bolinhas e vou empanar com farinha de rosca, para na hora que fritar, ficar aquele negócio top. Muito fácil, ó. Bolinha e empanar. Isso aí. Bolinha. Colocar um nozinhozinho aqui. Pessoal, já rolei algumas aqui, hein? Bora lá fritar isso aqui e ver como que vai ficar. Fugão. Dá uma olhada pessoal. Vamos abrir um aqui. Caraca. Dá uma olhada. Galera, para acompanhar, um barbecuezinho. Galera, é bom demais. Caraca, muito top pessoal. Pessoal, não se esqueça, se inscreva em nosso canal. É só você clicar aqui, ó, nesse quadradinho aqui embaixo, que você já vai se inscrever direto. Curte, compartilha. Conta para todo mundo do Gorduramas, que isso vai ajudar a gente a crescer cada vez mais. E outra coisa, se você quiser comprar os temperinhos, você pode comprar pela internet, www.emporiocantagalo.com.br Ou, se você for aqui da região, vai lá no Vila das Carnes, que tem toda a linha do cara. E mais esse monte de carne maravilhosa que você tem visto aqui. Errei. De novo, galera. Muito top. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma